Bote esse grito da garganta pra fora Não tenha medo que a espera terminou Nossa bandeira foi tomando toda a praça Por onde passa uma certeza ela deixou Bola pra frente, dessa vez é diferente Lava a alma minha gente, bate bate coração Chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine bate bate o coração Chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine bate bate o coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Bote esse grito da garganta pra fora Não tenha medo que a espera terminou Nossa bandeira foi tomando toda a praça Por onde passa uma certeza ela deixou Bola pra frente, dessa vez é diferente Lava a alma, minha gente, bate, bate Coração, chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine, bate, bate o coração Chegou a hora de cantar em cada esquina Que a espera que termine, bate, bate o coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Vamo lá, quero ver, só vai dar coração Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai dar coração